Música Instituições discutem acessibilidade no transporte público de Belém. 14 juízes sofrem ameaças e vivem sobre proteção policial no Pará. Saiba como descartar o lixo tecnológico. Conheça o trabalho dos assistentes sociais. Aliás, metade dos estudantes de 14 anos já superou a escolaridade de suas mães. A dica de economia com Pedro Loureiro e uma feira de gibis promete atrair a atenção dos fãs de histórias em quadrinho. Agora, no Nazaré Notícia. Música O direito de ir e vir está na Constituição Federal de 1988. Mas pessoas portadoras de necessidades especiais têm todos os dias dificuldades de locomoção, especialmente nos centros urbanos. Na manhã de ontem, o Ministério Público do Estado, o Sindicato das Empresas de Transporte de Belém, a CTBEL e a Associação dos Deficientes Físicos do Pará se reuniram para discutir a acessibilidade de deficientes físicos nos transportes coletivos de Belém. A questão da acessibilidade já foi alvo de mais de 20 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Estado contra a CTBEL desde novembro de 2001. Agora, deve ser iniciado um termo de ajustamento de conduta a fim de tornar os transportes coletivos mais acessíveis à pessoa com deficiência física. As ações, como todas as ações na Justiça, demoram um certo tempo para serem concluídas. E, na verdade, nós estamos, tendo em vista a nova diretoria da CTBEL e também o segmento das pessoas com deficiência, sentados aqui a fim de que a gente possa tentar uma solução no curto prazo de tempo, a fim de que toda a frota possa estar acessível para as pessoas com deficiência. A partir deste termo, as empresas de transporte de Belém terão um prazo para se adequarem. Na verdade, o que nós queremos é que, num prazo dentro do que estabelece a lei, daqui a um ano, um ano e meio, possamos ter toda a frota acessível. Circulam em Belém cerca de 1.600 ônibus. 50% destes já estão capacitados para receber a pessoa com deficiência. Isso graças a uma luta que começou há quase 10 anos. É bom ressaltar que realmente existe 50% da frota acessível, mas que o atendimento em si deixa a desejar. Nós temos muitas reclamações e aqui a gente está vendo também esses pontos que são super importantes. Capacitação dos rodoviários, motoristas e cobradores no trato da pessoa com deficiência e idosos. As maiores reclamações das pessoas com deficiência física estão relacionadas ao atendimento. Para elas, motoristas e cobradores estão pouco capacitados para atender suas necessidades, como por exemplo, parar corretamente nas paradas de ônibus para que elas possam subir nos transportes coletivos. Para isso, será cobrado da Companhia de Transporte do município de Belém uma maior fiscalização. O objetivo desta reunião, de nossa parte, como sempre estamos dispostos a ter um entendimento para eliminar as pendências, é firmar um TAC com o Ministério Público, de tal sorte que fique bem delineada a questão da implantação do acesso nos veículos de transporte coletivo de Belém. As denúncias, porventura, que ocorrerem podem ser encaminhadas diretamente aqui ao Ministério Público. A gente faz o atendimento ao público aqui, para também coibir qualquer prática discriminatória contra esses segmentos. Também na capacitação para o manuseio das plataformas, que eles também alegam que eles não sabem operar esse sistema, que dá muita manutenção e a gente sabe que isso é mais boa vontade, realmente, de prestar um serviço de qualidade à população que merece isso. Para esta reunião, foram levadas várias propostas, a fim de atender às necessidades da pessoa com deficiência. A nossa proposta é que a legislação seja cumprida. Existe já um período para que toda a frota de Belém esteja acessível, se não me falha a memória, até 2014. E o sindicato está aqui apresentando uma proposta para cumprimento dessa lei, um cronograma de cumprimento. E a gente vai tomar ciência disso agora. O Senado Federal aprovou, com 59 votos a favor e 7 contra, o texto base do novo Código Florestal. Depois de mais de seis horas de discussão, o texto analisado em plenário foi finalizado por volta das 11 horas da noite de ontem. Do total de emendas apresentado, 26 foram acatadas e 56 rejeitadas. O texto agora seguirá para a Câmara, onde precisará ser apreciado novamente. Depois, será encaminhado para a sanção presidencial. E uma das emendas determina que a área de conservação em estados com mais de 65% das suas áreas em reservas ambientais poderão reduzir a reserva para 50%. Outra emenda determina que os poderes executivos poderão aumentar o percentual das áreas de preservação permanentes em casos de bacias hidrográficas consideradas em situação crítica. E uma outra determinação relevante se refere aos manguezás. Mesmo sendo considerados como áreas de preservação permanente, a emenda permite atividades na área, sendo limitada em 10% da Amazônia Legal e 35% nos demais biomas. E a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará divulgou o período de defesa do caranguejo, que em descumprir as normas será penalizado. A pesca do caranguejo está proibida em janeiro, nos dias 10 a 15 e 24 a 29. Em fevereiro, de 8 a 13 e 22 a 27. Em março, de 9 a 14 e 23 a 28. A SEMA e o Batalhão de Polícia Ambiental fiscalizarão feiras e outros pontos comerciais para verificar o cumprimento da lei que proíbe a pesca, venda e consumo desses animais. Pessoas encontradas com espécies que deveriam ser preservadas ou com tamanhos menores que o permitido serão punidas com 1 a 3 anos de detenção ou multa. De hoje até sábado, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará se volta totalmente ao plebiscito. Serão realizadas sessões extraordinárias para julgar ações e recursos que tenham como matéria o processo eleitoral do dia 11. No domingo, o Tribunal ficará em sessão permanente até o término da votação, às 5 horas da tarde. O número de juízes ameaçados no Brasil subiu 50% em 3 meses. No estado do Pará, 14 estão sob proteção da polícia. Um seminário realizado pelo Tribunal de Justiça do Pará reuniu magistrados para discutirem aspectos da segurança. Juízes, policiais e agentes de segurança ouviram com atenção as orientações da Polícia Federal. Em todo o Pará, pelo menos 14 magistrados estão sob ameaça de morte. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, o número de ameaçados saltou de 100 para 150 em apenas 3 meses. Isso vem de uns 4 a 5 anos para cá, resultante do crime organizado. São essas pessoas que lidam com o tráfico de cocaína, assaltantes de banco, que têm os seus interesses atingidos através de decretação de prisões pelos magistrados, de sentenças condenatórias, retirando-os de circulação e, como represália, eles fazem as ameaças aos juízes. No Pará, a Associação dos Magistrados até oferece um curso de tiro para as juízes que trabalham na região sul e sudeste do estado. São as áreas consideradas mais perigosas. Para melhorar a segurança dos magistrados, a Associação Brasileira dos Juízes Federais redigiu um projeto de lei que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele prevê a formação de um colegiado de juízes que sejam exclusivos para julgar as ações de organizações criminosas e também prevê a permissão do porte de arma aos guardas judiciários. Apenas 42 guardas atuam no Tribunal de Justiça do Pará. O número é insuficiente e eles trabalham sem equipamentos de segurança. Por isso, os juízes têm apoio da polícia. Hoje, o estado do Pará faz um trabalho muito integrado. Então, não tem uma polícia só. Tem várias polícias. Tem a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, o sistema de inteligência como um todo das polícias, do sistema de segurança. Então, é um conjunto de pessoas e de instituições trabalhando com esse serviço. O assassinato do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo ocorrido em Nova Epixuna poderá ser julgado pela Justiça Federal e não mais pela Justiça Estadual Paraense. O Ministério Público Federal, no Pará, entrou com recurso alegando que o crime ocorrido em maio está ligado à disputa de terras públicas e que, por isso, deve ser julgado pela Justiça Federal. Agora, a definição será julgada ao juiz, aliás, será comunicada ao juiz estadual responsável que definirá o caso. Qual a melhor maneira de descartar o lixo tecnológico? Segundo o IBGE, celulares, DVDs e televisores somam cerca de 50 toneladas por ano somente no Brasil. Algumas iniciativas mostram que é possível retirar grandes quantidades destes materiais do meio ambiente. O Brasil é considerado um dos maiores consumidores de eletroeletrônicos do mundo. Até 2009, mais de 25 milhões de computadores haviam sido comercializados, 14 milhões de televisores e mais 25 milhões de novos celulares. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações. Alessandro é empresário e nunca esteve tranquilo com as questões da destinação do lixo tecnológico. Há cerca de um ano, ele fundou a Descartes Correto, uma empresa que segue os padrões de negócio social. Ou seja, o trabalho deles é recolher e destinar de maneira socioambiental o que seria descartado no lixo comum. A gente está batalhando, batalhando justamente para poder, justamente os novos empreendedores, os universitários que são os futuros empresários do Brasil, conheçam esse novo segmento. E quem sabe, entre você ganhar dinheiro e mudar o mundo, por que não fazer as duas coisas? O trabalho do grupo é principalmente de conscientização. Em 2010, esta loja, que é parceira do projeto, conseguiu arrecadar uma tonelada de lixo tecnológico. É muito importante que outros empresários tenham essa visão também, esse compromisso. Porque esse lixo, com certeza, é muito danoso para todos da sociedade. E você acompanha a seguir, conheça o trabalho dos assistentes sociais. Metade dos estudantes de 14 anos já superou a escolaridade de suas mães. A dica de economia com Pedro Loureiro e uma feira de gibis pretende e promete atrair a atenção dos fãs de histórias em quadrinhos. Atuar para garantir os direitos sociais de toda a população, é uma das funções do assistente social. Esse profissional pode trabalhar em diversas áreas e realizar importantes funções. Garantir o direito daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma das muitas funções do assistente social. O trabalho com esse público já rendeu até um bom livro para quem é apaixonado pela profissão. Eu comecei a trabalhar na área social, na antiga Fundação do Bem-Estar Social, aqui do estado do Pará, na década de 80, que depois se transformou na Fundação da Criança e Adolescente. Hoje está com outro nome, a Fundação Socioeducativa, que trabalha com crianças e adolescentes, a FAZEPA. Quando eu trabalhei nessa instituição, eu consegui ter a oportunidade de aprender, por meio do exercício de trabalho e por meio das experiências que essa instituição proporcionava para todos os seus servidores, de aprendizado, de fortalecimento e de capacitação. A atuação desse profissional é muito importante para garantir a igualdade social. Ele é um profissional que trabalha com intervenção social, direcionado para o atendimento às expressões da questão social. Isso é que, tecnicamente, pode ser argumentado em torno da profissão. Trabalhar com o social requer conhecimentos específicos. Para garantir que haja um entendimento da sociedade como um todo, a formação exige bastante do aluno. Ele precisa ter uma formação, tanto na área da sociologia, para entender como é que essa sociedade se organiza, no que diz respeito à economia, para entender os aspectos da ciência política e da política econômica de organização dessa sociedade, especialmente para entender como é que a desigualdade é constituída e reproduzida nessa sociedade. Mas, obviamente, como ele trabalha com pessoas, tem elementos que envolvem dimensões culturais, que podem estar colaborando para conflitos dentro do ambiente familiar, por exemplo, ou entre pessoas nos grupos sociais. Por isso, ele precisa também estudar um pouco da antropologia, da psicologia. Lana já está no final do curso de serviço social. Ela tem dois anos como estagiária no movimento República do Emaús e sabe bem que tipos de trabalho quer desenvolver. O assistente social trabalha na garantia dos direitos humanos, na promoção da cidadania, trabalha com as pessoas que vivem em situação de exclusão social, de vulnerabilidade, para mostrar para ela que existe uma realidade diferente daquela em que ela vive e que ela possa estar indo em busca dos direitos dela, ser garantido os direitos dela enquanto cidadão. O movimento República do Emaús atende 170 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, um trabalho que inicia aqui, mas que não fica restrito aos muros do movimento. Os vínculos familiares são muito afetados pela exclusão social. Então a gente busca fortalecer esse vínculo para melhorar o trabalho com o adolescente aqui, já que a gente não trabalha somente aqui, ele vai para fora, ele vai para a sociedade, vai para a família. O serviço social é um trabalho que pode e deve ser realizado em todas as esferas da sociedade. No que diz respeito à área hospitalar, por exemplo, o assistente social pode estar atuando nesse espaço institucional porque dentro do hospital as pessoas vão em busca também dos seus direitos sociais. O assistente social pode atuar também no sócio jurídico, o assistente social pode atuar também nas instituições de assistência social, pode trabalhar também na escola, porque dentro da escola, e vocês observam isso certamente por meio da mídia, muitos conflitos que existem dentro da escola decorrem de fora da escola e chegam na escola problemas que são de violência, problemas com drogas e outras intervenções que requerem uma atuação do assistente social. O Ministério Público Federal do Ceará enviou uma recomendação ao INEP pedindo a extensão para o restante do Brasil da anulação das 14 questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o MPF, o percentual para 14 questões do pré-teste aplicados em uma escola de Fortaleza caírem no Enem é de 0,2%. O MEC disse que só vai se pronunciar quando receber o relatório final das investigações da Polícia Federal. Uma pesquisa divulgada recentemente revelou dados que podem estar relacionados a melhorias na educação no Brasil. O estudo feito pelo Programa Educação para Todos mostrou que metade dos estudantes de 14 anos já superou a escolaridade de suas mães. José Vicente tem 14 anos. Na escola, a matéria que ele encontra mais dificuldade é História. A mãe Geli, mesmo tendo estudado até o primário, incentiva o filho, aprovado para o nono ano, a levar a sério os estudos. Mesmo não sabendo que agora completamente as matérias são tão difíceis, eu faço ele estudar. Geli e José Vicente se enquadram numa pesquisa feita pelo Programa Educação para Todos em parceria com a FIP. Dentre os dados da pesquisa, um chama a atenção. Cerca de 52% dos alunos de 14 anos já superaram a escolaridade das mães. Para este especialista, isso pode significar um avanço na educação do país. Hoje nós temos quase a universalização do ensino fundamental garantida. Isso faz com que as crianças de hoje, os jovens de hoje, tenham muito mais oportunidade de estudar do que as nossas mães e os nossos pais. Se nas escolas públicas, 57% dos alunos de 14 anos têm escolaridade maior ou igual à das mães, nos colégios particulares, esta porcentagem cai consideravelmente para 11%. Por quê? Porque os pais que colocam seus filhos na rede privada, eles terminam por ter mais escolaridade do que os filhos. O estudo mostrou ainda uma desigualdade regional. No Nordeste, o grupo de alunos com escolaridade maior ou igual à das mães chega a 58%. Na verdade, isso termina por revelar a necessidade que os próprios pais tiveram ontem de abandonar a escola, por exemplo, para trabalhar. Este psicólogo alerta. O fato da mãe ter menos escolaridade que o filho não pode ser considerado um problema. Ela teve uma limitação, mas ela tem que se valorizar e tem que estar, graças a Deus, por estar possibilitando esse ganho ao filho. O apoio da família na educação independe da escolaridade e Geni é um bom exemplo. Mesmo tendo estudado menos, a mãe pode e deve participar ativamente da vida educacional do filho. Vá sempre à escola do filho, conheça os professores dele, frequente as reuniões e ajude-o a organizar o tempo para os estudos. José não se importa com a baixa escolaridade da mãe. Pelo contrário, ele aproveita o conteúdo recebido na escola para ajudar a mãe. Todas as vezes que eu chego da escola, daí ela lê meu caderno, é bom que ela aprende também, né, junto comigo, as matérias que eu aprendo na escola. Boa parte dos brasileiros receberá nos próximos dias a segunda parcela ou a totalidade do décimo terceiro salário. Como de costume, a maioria já pensa em torrar tudo ou quase tudo em presentes e confraternizações. Com certeza, este é o pior uso para esse dinheiro extra. Vejamos quais são as melhores alternativas. Em primeiro lugar, pagar as dívidas em atraso. De nada adianta passar o mês fazendo compras e farreando, se as contas estão virando uma dor de cabeça. Então, zerar os débitos deve ser a prioridade. Inclusive, por ser uma ótima época para renegociar e conseguir ótimos descontos. Terminar o ano sem dores de cabeça é muito prazeroso. Quem não tem débitos vencidos, nem pensa em antecipar a quitação de parcelamentos e empréstimos, guardar o dinheiro adicional ajudará as despesas do início do ano. Aquelas que existem, mas fazemos questão de esquecer. IPTU, material escolar, matrícula dos filhos, entre outras. É muito melhor pagar à vista do que parcelar. Se as contas estiverem em ordem e as reservas para o início do ano separadas, aí sim, uma parte do décimo terceiro pode ser usada nas festas. A outra parte como reserva para as próximas férias ou mesmo para os imprevistos que aparecem durante o ano. O fato é que mais um ano está terminando e, novamente, todos aqueles que têm dificuldade de manter suas contas em dia estão ganhando mais uma chance. Pense bem antes de gastar o dinheiro do décimo terceiro. Até a semana que vem. No feriado de amanhã, os três shoppings de Belém funcionarão normalmente. Os supermercados também estarão de portas abertas, mas os bancos, os correios e as casas lotéricas não funcionarão. Quem quiser aproveitar o dia para passear, o Museu Paraense Emílio Guild, o Mangal das Garças e a Estação das Docas funcionarão em horário normal. Acontece nas salas da Casa da Linguagem, em Belém, a Gibi Mas, uma feira que promete fazer a cabeça dos fãs da cultura pop nerd da capital paraense. Nas salas da Casa da Linguagem, onde acontece a Feira Gibi Mas, exposições e homenagens. Aqui, cerca de 50 desenhos, ou melhor, pranchas, do desenhista paraense Joy Bennett, que completou este ano 27 de carreira. Sentido como um dos desenhistas mais conhecidos no Brasil, pelo seu pioneirismo. A técnica de mostrar a história pela ação dos desenhos foi parar na Marvel Studio e na Sony Pictures. Uma profissão que a cada dia ganha mercado no mundo. Tanto que, esta semana, o primeiro livro de histórias em quadrinhos de um dos super-heróis foi vendido por mais de 2 milhões de dólares. Mas, em Belém, como está a questão da profissão do quadrinista? A área da profissão de desenhista aqui em Belém, ela sempre teve uma boa aceitação. Tanto que, um dos primeiros desenhistas a ingressar no mercado americano é o paraense Jay Bennett. E ele abriu essas portas, então, esse mercado sempre tem uma boa aceitação para profissionais que conseguem atingir a exigência do mercado, principalmente americano, que é um mercado muito rápido e muito dinâmico. A programação da feira é diversificada e oferece ao público palestras, workshops, oficinas e outras atrações. O intuito é discutir a influência dos quadrinhos na cultura e na indústria contemporânea. A proposta hoje do Gibe Mais é exatamente debater a questão da profissionalização desse mercado. É trazer profissionais da área, tanto de desenho ou quadrinhos, se preferirem, e áreas que dialogam com quadrinhos, como o cinema e o game, que são linguagens muito dinâmicas e que hoje elas prescindem muito do profissional de desenho. Além de trabalhar as histórias em quadrinhos, documentários, games e séries de TV, a feira Gibe Mais também tem seu lado social e está arrecadando brinquedos em uma ação solidária. Nós criamos a campanha e fizemos a chamada para cá para o evento e algumas atividades extras que foram prévias do evento para nós realizarmos essa campanha. e fazer um Natal solidário, um Natal melhor para as crianças. Então é exatamente por isso a questão do brinquedo. A arte sequencial, ou nona arte como dizem, conta com o público que envolve jovens e adultos. Aqui no Pará há poucos eventos, às vezes um pouco menores. Então esse daqui já vem elucidar um pouco mais. Para os fãs dos desenhos e super-heróis de TVs, uma atração especial que faz parte da Gibe Mais. Das páginas de histórias para a coleção. Bonecos como o Homem-Aranha, Thor e Homem de Ferro. Super-heróis da War Machine, diretos da Marvel Studio. Novidades no mercado para causar ainda mais ação na cabeça dos admiradores. E quem pensa que são procurados por adultos, se engana. Na verdade, os colecionáveis hoje são direcionados muito para o público adulto. Algumas crianças, alguns adolescentes começam já muito cedo, mas é voltado diretamente para o público adulto. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho